O que é que a gente faz cada vez que a gente vai de férias? Mete a casa dentro do carro. Vai o periquito, vai o gato, vai o carro, vai tudo lá dentro. Vai as roupas bonitas, que entretanto a gente não pode ficar mal visto, só que entretanto o carro já vai tão cheio, que a gente tem que comprar um telecomando para comandar o volante. Vamos lá embora. A voz de Lisboa para o Algarve numa grande aflição, com o carro de pior, de dia em tudo e até mais não. Para o meio da agitação, só vai quem quiser ir, só precisa de uma boca e duas línguas para ir. É que isto é de louco, se é tudo gente do olho, e andamos todos ronco, escritando por aquelas flores. Só que então, há dias de manhã deitar, se deve sair à noite, há tudo já má variante, que o chão a bate carangueja. Há dias de manhã deitar, se deve sair à noite, há tudo já má variante, que o chão a bate carangueja. Então é assim, quando vocês vêm direto ao Algarve, apanham aquela estrada velha, fizeram novo nome de IPU, quando chegam lá abaixo ao Algarve, apanham aquela autostrada, chamaram-lhe Vinfante Sagres. Fizeram 400 quilómetros da autostrada, contato que não tem uma área de serviço. A gente pode morrer lá, que também ninguém dá por isso. Fizeram logo os telefones na autostrada, mas os telefones não funcionam, é só para os espanhóis verem. Venham mais, mais uns dias, mais não há tempo para estar perdendo. Quem não entra também não sai, destas conversas entretendo. Quem não gostou foi a polícia, tudo temos de encontrar a CEE, só que a gente no Algarve, não só o Algarve, e os sempre pensamos assim, cá para a gente, ou é CEE, ou é EEE. É que é tudo, gente boa, gente longa da cabeça, a menina já está toda, e acho que era que a cerveza. Só que então, há dias de banho é que nem tarde, tem de sair à noite, há tudo já má variado, que o sol bate caranguejo. Há dias de banho é que nem tarde, tem de sair à noite, há tudo já má enfadado, que o sol bate caranguejo. Vamos à parte desta dia, que é mais ou menos assim. Não chegámos a muito curto, mais extremos que humanos, e não fomos até a Sevilha, pelos noestres, os hermanos e os espanhóres, mandaram perguntar, o Algarve dá para apanhar peixe? Peixe? Oh, já agora logo amanhã, que aqui não há ninguém, que esteja. É que é tudo, gente boa, está tudo marfado, pela noite toda, ficou tudo descarado. Só então, há dias de banho é que tem que dar, se deve sair à noite, há tudo já má variado, que o sol bate caranguejo. Vamos à parte do pior que é quando acaba as férias. Viemos, volta para Lisboa, por enquanto ainda é capital, sim, cá aí quem pense, nada está bem, está tudo mal. Imaginem a história de um pinto, que der à costa, com a fé que tudo mude, compra o Benfica e o Sporting, e chama-lhe Porto de Lisboa, Futebol Clube, a vida de ser lindo, tudo gente poderosa, isto é gente a falar, eu quero uma rosa, com alguma coisa para fumar, só que então, não há nada para fumar, e porque eu olho, porque há dias de banho é que tem que dar, se deve sair à noite, já há tudo já má variado, que o sol bate caranguejo. Há dias de banho é que tem que dar, se deve sair à noite, já há tudo já má variado, que o sol bate caranguejo. Então é assim, vocês estão a olhar todos para mim, com uma cara muito estranha, estão a pensar, o que é que faz a porra do caranguejo aqui no meio da música toda a minha, é por exemplo, até assim os pescadores lá em baixo, naquela zona de Vila Real e da Vila, tem uma tradição de tantiga, onde é que eles fazem as suas necessidades, é atrás do mundo, só que ele naquele dia tinha comido marisco estragado, estava de raleira, vocês dizem que isso é muita coisa, nem caganeira ou diarreia, a gente lá em baixo, não há garra, mas chama-lheira, que é quando fica ralo, e dá umas fortíssimas dois nos intestinos, então lá estava o almoço, viu o caranguejo a chegar em baixo das rochas, e dizia, ah, vês agora, chegaste agora dois garfos, não vais estar a colher a casa, que hoje aqui não comes nada, quem se diz o caranguejo? Há dias de manhã deitar, se deve sair à noite, há todos já há uma variante, com o chalavá de caranguejo, há dias de manhã deitar, se deve sair à noite, há todos já há uma variante, com o chalavá de caranguejo, há dias de deitar, nem de noite, nem de espírito, nem de espírito, se pode sair de manhã. E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigada.